Os empresários nacionais estão contra o previsível aumento do IVA em bens não essenciais, conforme está previsto, no Orçamento de Estado para 2022, de 15% para 17%. Opinião manifestada esta manhã na cidade da Praia pela classe empresarial. O previsível aumento do IVA em bens não essenciais, conforme está previsto, no Orçamento de Estado para 2022, de 15% para 17%, tem os empresários com os cabelos em pé. Dizem ser uma medida de todo inoportuna, já que irá prejudicar grandemente o setor empresarial nacional. Não achamos que seria oportuno este aumento do IVA para 17%, mas, como vocês sabem, os governos, quando estão no poder, têm que arranjar receitas. E o melhor modo de arranjar a receita e mais fácil é a subida dos impostos, tendo em conta que nem toda a gente paga. E aqueles que pagam vão continuar a pagar sempre mais. É esta a nossa luta, a nível da associação, de que a base tributária tem que ser alargada. Nós estamos absolutamente contra o Mendoir. Isso que fica claro. Não é este o momento de aumentar impostos. As empresas ainda não saíram do sufoco. Estamos a ver o fim do túnel, mas ainda não chegamos no fim do túnel. Portanto, o momento é inapropriado. Todos esses aumentos que nós temos estado a verificar, julgamos que deviam se encontrar outras soluções para financiar o Estado. O Estado tem que financiar, o Estado tem que ter as suas receitas, o Estado tem que trabalhar também. Mas não é o momento, neste momento, agora, de fazer aumentos, seja do IVA, da eletricidade, de produtos básicos. Nós somos contra, absolutamente contra isto, só o menos, porque nós julgamos que o aumento não é adequado. Nós pensamos que devia-se aguentar um pouco mais, se houver necessidade de aumentar o IVA, que se aumente, mas não é agora. Nós estamos a questionar o momento para se levar essas medidas em prática. Claramente somos contra o aumento do IVA, e como não podia deixar de ser, ninguém quer aumentos de impostos. As empresas e as câmaras de comércio não veem com bons olhos uma grande pressão das organizações internacionais para com o governo. Nós sabemos que se houver grande pressão e se houver condicionantes para apoio ao orçamento, que se isto estiver condicionado ao aumento dos impostos, naturalmente vai acontecer. A resposta do governo veio através da secretária de Estado do Fomento Empresarial, que anunciou uma série de medidas previstas no Orçamento de Estado para 2022 para amortizar o eventual aumento do IVA em bens não essenciais, através do estabelecimento de um período transitório, de modo a evitar grandes subsaltos para as empresas. Obrigado.